Não sou eu, sou a outra pessoa, ou outra pessoa, ou outra pessoa depois disso. Ele vai estar à tua espera também, estar sempre à espera para ir-te contigo lá fora, quando estiver contigo, vai ser o homem mais feliz do mundo e mantém-te forte enquanto não estás com ele. Também queria mandar um beijinho e pedir desculpa mais uma vez. Ela já me desculpou, mas eu faço questão de pedir outra vez desculpa. E espero que ela se aguente. Acho que já disseram tudo. Manda um beijinho. Também mando beijinhos à Vanessa, que também tenho muitas saudades dela, do sorriso dela, do riso dela. Gostava muito dela. E força. A Vanessa, o nome também da Jéssica, a Jéssica também manda um beijinho à Vanessa. Espero que ela esteja bem e prometo que vou cuidar do Nuno. Já agora manda um beijinho para a Vanessa. São muitos beijinhos. Ó, pá, um beijinho a todos. Um beijinho grande. Beijinho. Beijinho, Vanessa. Muito. É tudo por agora. Um beijinho. Obrigado. Obrigado. O que é que está a falar de nomeações? Não, está a dizer que ela podia voltar. Porque tu não percebeste o que eu disse, Pedro? Ela estava a te ouvir. Ela disse que ela podia voltar. Acho que... Não, isso nunca me percebeu. Nós não pensávamos que ela ia voltar, por os homens estarem em inferioridade e não voltou. E estão a ouvir tudo. É isso. É pronto. Comecei os dois homens uma semana. Pode muito bem não sair uma pessoa para a próxima. E agora... Vês? É o sino. E o que tem a ver? Desejo contra aquilo que eu cortizava. Óbvio, mande-me para o quarto secreto com ela. Eu disse uma coisa óbvia e vim assim o sino. Achas? Não sei. Posso ser uma desejo para o cortizável? Alguma coisa aqui não está vendo. Pois não, porra. Pode-te dizer. Ela ainda está aí, mano. Eu também acho que sei. Não, mas... Vocês não viam isso, é sério? Não passa-se o prazo. Viva-me na Sierra. Só para ser... Se fosse para dar um beijo, ainda bato no... Ao menos isso. Não, tu queres dizer que tu no domingo vais para aquela sala que depois tem em cima o vídeo e vais falar com ela? É. Como na casa onde eu... Isto é uma... 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 Magia. Não é magia tipo brilho, princesas de... Fantasia. É um som... Assim. Isto é uma... Esta é a voz. Ruben ao confessionário. Olha, estou abaixo de alçar, Ruben. Uhum. Aí vem... É bem ele vestido de qualquer coisa. Não, não. Vem vestido de princesa. Não sei. É isso. Não é isso não? É level. É level.